Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Hogwarts Legacy. Como de costume, iniciei esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior e eu tenho que mais uma vez atravessar um espelho, ficar esperto porque aqui no subterrâneo dessa antiga casa tem visgo do diabo aí pra tudo quanto é lado, por isso que eu já cheguei com um lumos ali na mão pra não correr muito risco. Se você se aproximar daquele visgo do diabo, você leva dano. Por que a porta nos traria aqui? Sebastião, veja. Por que esconderem um tríptico aqui? Parece que está faltando... Um bilhete. Vamos ver o que diz. Alguma coisa útil no bilhete? Um símbolo de Runa. Já vi os guardiões usarem símbolos parecidos. Estive pensando. Um guardião viveu naquela casa há séculos atrás e o Rainrock e seu bando estiveram vasculhando por lá. Você disse que os duendes podem estar usando algum tipo de magia ancestral. Acha que a Anne foi amaldiçoada com isso? Não tenho certeza, mas... Acho que não. Não vi nenhum rastro perto da sua irmã. Hum... Muito bem. Mas isso não significa que não seja magia ancestral. Ainda temos muito o que aprender. É verdade. Talvez esse tríptico nos leve até as respostas. Então vamos ter que desvendar tudo isso. Mas agora eu preciso falar com o Ominis. Não se preocupe. Não vou contar nada pra ele. Eu já disse que aparentemente... Salazar Slytherin tinha um escritório secreto aqui, em Hogwarts? Não. Pode valer a pena investigar. Alguma ideia de onde encontrá-lo? Não faço ideia. O Ominis acabou de descobrir. Aviso se souber de alguma coisa. Eu não fazia ideia de que visitar a Anne revelaria tudo isso. Minha cabeça tá uma bagunça. Mas agradeço por ter me contado. Mandarei notícias. Até mais. Encontre-me à noite perto das ruínas do castelo de Falbarton. Não conte pra ninguém. Vamos para a torre de defesa contra as artes das trevas. Ou seja, de um subterrâneo, de um casebre, num vilarejo lá longe, eu acabei aparecendo em Hogwarts. Aqui nessa galeria subterrânea que eu já tinha entrado anteriormente. Eu acho que é a vigésima passagem secreta que eu acho que leva pra Hogwarts. Toda passagem secreta que você acha em qualquer lugar do mundo, leva pra Hogwarts. Ou seja, de qualquer lugar dá pra você entrar em Hogwarts. Até brinquei que Hogwarts é como Roma. Todos os caminhos levam a Hogwarts. E os caras têm a coragem de dizer que Hogwarts é o lugar mais seguro do mundo. É mais seguro que Gringotts. Como assim um lugar que qualquer pessoa pode entrar a partir de qualquer lugar? Eu andei pra caramba no meu vídeo passado pra chegar no vilarejo de Feldcroft. Mostrei pra vocês que foi onde aconteceram os eventos que eu visualizei através da penceira. Aconteceram os eventos da Grande Seca. Que aconteceu que os bruxos apareceram. Percival com seus amigos usaram a magia ancestral pra trazer a água de volta ao local. Então nós fomos a esse local e a partir de lá voltamos pra Hogwarts. Todos os caminhos levam a Hogwarts. Agora eu preciso ir à aula de astronomia. Vai ser a primeira vez. Sempre que eu vou pela primeira vez numa nova aula... Isso aconteceu acho que todas as vezes até agora. Eu já fui em diversas aulas. Aula de, sei lá, de botânica. Aula sobre animais. Aula de feitiço. Aula de poções. Toda vez que eu vou pela primeira vez em uma nova aula... Eu aprendo alguma coisa nova. Alguma coisa muito útil. Então vamos ver o que a gente vai aprender na aula de astronomia. Já aproveita, deixa o seu like no vídeo. Não vai esquecer. Clica no gostei. Inscreva-se aqui no canal. Eu botei inscrever-se aí. Clica nele. Pra você estar inscrito aqui na CJBR Consoles e Jogos Brasil. Lembrando... Olha a sala precisa aí. Lembrando que eu sou o Léo. Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Você que está inscrito já sabe. Ativa o sininho do canal. Clica no sininho. Ativar as notificações. Porque todos os dias temos vídeos novos aqui no canal. Se você não ativa as notificações, você vai perder muita coisa legal. Daqui a pouco você nem acha mais o canal no YouTube. E a sua carta é... O dragão. Isso é empolgante, eu acho. Talvez você tenha uma aventura no futuro. Senhoras. Professora Chá. Astronomia não é adivinhação. Não encontrarão mistérios do universo nas palmas de suas mãos, nem no fundo da xícara de chá. Pena que o céu é nebuloso para sonhadores. Se quiserem se dedicar a uma observação persistente e minuciosa, talvez vocês consigam vislumbrar. Com isso em mente, peguem seus telescópios. Hoje vamos à plataforma de observação. Ainda não tem o seu? Não pode ser a pessoa nova pra sempre, sabia? Pode usar o do Sr. Takar. Ei, eu posso ajustar isso pra você? Não, não. Ajuste o foco sem ajuda. Espero que todos dediquem suas horas além da aula pra observar as estrelas. Ficou claro? Mas, professora, está muito frio. O frio não impediu os grandes observadores do passado. Basta olhar para os mapas de astronomia que ergueram pelas terras altas de onde observaram milênios atrás as mesmas estrelas acima de nós. Ficou claro? Dispensados. Olá. Acho que não nos conhecemos. Sou a Mitch, um grande entusiasta da astronomia. Olá, Mitch. Muito prazer. Ouvi a professora Chá dizer que você não tem um telescópio. Tem um de reserva que você pode usar até o fim das aulas. É muita gentileza sua, Mitch. Tem certeza que não vai precisar dele? Tenho sim. É o meu antigo. Finalmente consegui comprar o novo Celeste a Contemplor. Já ouvi falar dele, não? É claro que sim. É o melhor instrumento pessoal pra observar as estrelas. Mas o meu modelo antigo não está tão ruim. Lente de duende, encantamentos de primeira linha. É triste pensar que está só juntando poeira. É, eu não agradeço a Mitch. Não foi nada. Enfim, o telescópio está na dispensa logo abaixo de nós. Não tem como errar. Eu preciso terminar uma leitura lá embaixo. Pode me encontrar lá depois e... Leva o telescópio. Preciso conversar com você sobre um assunto. Tentei adiar ao máximo minha observação das estrelas. Ai, que grande ideia. Como é que vou encontrar Sirius se minhas mãos estão congelando no telescópio? Revele-o. É um cachorro, não é? Pra mim não tem diferença nenhuma entre esses tais mapas de astronomia e folhas de chá. As constelações são tão lindas. Eu não sei se vale a pena morrer de resfriado pra vê-las, mas são bem lindas. Eu não sei se vale a pena morrer de resfriado pra vê-las. Revele-o. Com o frigo. Revele-o. Revele-o. É o telescópio velho dele? Parece novinho em folha. Ah, uma noite impecável pra observar. A noite perfeita para... Ah, oi de novo. Trouxe o telescópio. É melhor do que eu esperava. Eu nunca ofereceria a alguém que também admira as estrelas um lunascópio de segunda mão. Mas... Tem mais uma coisa. Tá bom. O que que é? Lembra dos mapas de astronomia de que a chá estava falando? Eu estou estudando um pouco sobre eles. E parece que tem um deles aqui em Hogwarts. Acredito que podemos usá-lo pra encontrar constelações escondidas. Nem precisa de alguém pra te ajudar a achar. Isso mesmo. O que me diz? Ninguém do clube de bexigas quer ir comigo. Disseram que preferiam levar uma cusparada de uma bexiga... Bem, são uns covardes. Vamos enquanto as estrelas ainda estão brilhando. Vou te mostrar como usar o telescópio quando chegarmos lá. Prometo. Nem precisa me convencer. Vamos lá. Brilhante. Não vai se arrepender. Vamos? O mapa está em um muro do castelo. Procure por uma plataforma de pedra que pareça fora do lugar. Vamos saber assim que encontrarmos. Reveio. Dizem que os locais dos mapas foram marcados pelos centauros para um ritual de observação de estrelas. Ah, é bom ter companhia pra observar as estrelas. Que bom estar aqui. De vez em quando faz bem sair da sala de aula. Nem é tão assustador assim à noite. O clube das bexigas é que é covarde. Aqui vou eu, avançando. Por que você não vai na frente? Já que você diz? Com frigo! Algumas veias de aranha e poeira. Nada com o que se preocupar. Ah, é claro. Só não está tão limpo quanto eu pensei. Namit, posso te perguntar uma coisa? Ah, sim. Sem problemas. Por que você é tão fascinado pelas estrelas? Acho que é porque há tanto que aprender sobre elas. Digo, há muito que aprender sobre várias matérias. Mas astronomia parece não ter limites. Tem sempre algo novo a ser descoberto. Estão sempre descobrindo novas luas e estrelas. Aliás, não faz nem 50 anos que um planeta novo foi descoberto. Onde exatamente está esse mapa que estamos procurando? De acordo com o antigo registro que encontrei na biblioteca, pode estar em alguma parte da muralha do castelo. Na verdade, era só isso que eu queria saber. Ah, pois bem, então. Revelio! Com o frigo! Mas, Theyas, será que tem aranha se escondendo por aqui? Ah, não. Estamos muito perto da escola, Amit. Acho que você devia fazer as honras. Vá em frente. A constelação deve aparecer perto do centro do seu campo de visão. Assim que você alinhar o telescópio, vamos preencher nosso mapa celeste. Eu tinha razão sobre os mapas. São mesmo portais para estrelas distantes, como estava no livro. E sua ajuda foi muito valiosa. Pode ter certeza de que vou citar seu nome em minha biografia. Agradeço, Amit. Mal posso esperar por isso. E estou ansioso para escrevê-las, hein? Isso é só o começo. Você encontrará mais mapas assim pelos campos e florestas. Todos aguardando serem descobertos por alguém que respeita a astronomia. E se conheço alguém assim, é você. Ah, e quanto ao meu telescópio, não precisa devolver. Pode ficar com ele. Quanta generosidade. Agradeço. Não há de quê. Ele tem dente de duende e uma inscrição em grugulês. Sou praticamente fluente em grugulês, sabia? O segredo do grugulês está na garganta, sabe? E na forma de pronunciar o R. Enfim, que bom que deu tudo certo para você. Nos vemos depois. Ah, nunca me canso de ver a torre de astronomia à noite. Que vista linda. E descobrimos aí para que serve essa mesa de pedra. Já tínhamos encontrado uma mesa... Na verdade, encontramos já umas duas mesas como essa. Com símbolos do zodíaco. Não, não sabia para que serve. Na verdade, não dava para eu usar. Eu só pude usar a partir do momento que eu ganhei o telescópio. Agora que eu tenho o telescópio, eu vou poder utilizar as outras mesas aí do tipo que eu encontrar. Bacana! Gostei. A gente vai encontrar. Então, não entendi direito, né? Se é para descobrir novas constelações. Ou se é um portal. Como o cara falou, um portal para estrelas gigantes. Como assim? Ele vai viajar até a estrela? Você viajar até a estrela não é uma coisa muito saudável. Para a saúde de ninguém, não. Eu não recomendo. Então, não entendi direito para que serve isso. Se é só para você descobrir novas constelações ou é para viajar? Temos que evitar tudo ligado às artes das trevas. É arriscado demais. Tudo que envolve Salazar Slytherin vale o risco. Não posso concordar. E não direi mais nada. Desculpe. Não vou desistir. Sobre o que você e o Ominis estavam falando? Ele está sendo ridículo. Aparentemente, Salazar Slytherin tinha um escritório secreto aqui, em Hogwarts. Ominis acha que era ousado para praticar as artes das trevas e não quer chegar nem perto. Eu lembrei a ele que a Annie precisa de uma cura. E esse escritório pode ter as respostas que precisamos. Eu gostaria de conhecer melhor as artes das trevas. A magia das trevas não é tão simples quanto as pessoas imaginam. Os Gaunt sabem disso. Melhor do que ninguém. Acho que falei demais. A história da família do Ominis é pessoal para ele. Eu gostaria de saber mais, se você não se importar. Não conto para ninguém. Tudo bem. Mas não conte a ninguém. Ominis aprendeu magia das trevas com os pais dele. Você conhece a maldição Cruciatus? O que a maldição Cruciatus faz? É conhecida como a maldição da tortura. Crucio. Ela causa uma dor intensa e excruciante na vítima. Aparentemente, os pais e os irmãos mais velhos dele não se importavam em lançá-la em trouxas por diversão. Ominis descreveu os gritos das vítimas como horripilantes. Então, na primeira vez que o mandaram lançar a maldição, ele não conseguiu. Ele ainda era uma criança. Como castigo, sua própria família lançou a maldição nele. A angústia foi tanta que, quando o mandaram novamente, ele cedeu. Eu já disse várias vezes ao Ominis que ele não tinha outra escolha. Mas ele ainda não se perdoou. Que horror! Coitado do Ominis. Ele era apenas uma criança. Não devia se culpar assim. Depois desse incidente, a rixa entre Ominis e a família dele só piorou. Isso é, até eu aparecer. Quando ele não está em Hogwarts, está com a gente em Feldcroft. O Ominis confia em mim e, na maioria das vezes, acaba me ouvindo. Vou dizer isso a ele quando falar sobre o Escriptório. Aguarde minha coruja. Em breve mandarei notícias. Vou fazer o Ominis entender. Ele vai mudar de ideia. Será que a gente vai começar a mexer com as artes das trevas? Porque pelo jogo aqui, pelo que a gente vê, no jogo a gente vai aprender, inclusive, as magias proibidas. E eu estou curioso para ver e até para utilizar essas magias proibidas. Uma coisa que eu achei bem interessante, quando eu cheguei na aula de astronomia, vocês viram ali o pessoal brincando com carta de tarô. E aí, depois, eu ouvi uma menina lá olhando no telescópio e a menina falou Ah, eu não vejo diferença de astronomia pra ver o futuro em folhas de chá. Aí a gente vê o mal que a astrologia, mais um semiviso aqui, hein? A gente vê o mal que a astrologia fez pra astronomia. Porque, por incrível que pareça, tem gente que confunde astrologia com astronomia. Astronomia é ciência. É complexo. É difícil. A astrologia é uma patifaria. Ah, mas eu acredito nos astros. Eu também acredito. Eles estão lá, tá? Eu acredito nos astros. Agora, acreditar que uma rocha a 150 bilhões de quilômetros da Terra vai influenciar se hoje eu vou ganhar no jogo do bicho ou não, aí eu já não acredito. Ah, mas eu acredito. Direito seu. Tem gente que acredita que a Terra é plana, que os alienígenas fizeram as pirâmides. Pode acreditar. Tem problema nenhum. Mas que não dá pra comparar, pelo amor de Deus, astrologia com astronomia. E aqui a gente percebe que esses bruxos são meio burrinhos, hein? Os caras não sabem a diferença de astrologia pra astronomia. Ah, droga. Eu tenho mania. Aparece um X na tela. Deu tempo, nem de aparecer. Eu só vi o ponto. Eu já saio apertando o X aí. E era um gato. Aí você para, faz carinho no gato. Deve ter alguma conquista associada com você fazer carinho aí nos gatos. Eu devo até já ter ganho essa conquista, porque eu já fiz carinho em tanto gato aqui nesse jogo. Bom, temos aqui uma prova de Merlin. Já que estamos aqui do lado. Estamos aqui do lado. Vamos fazer primeiro aí essa prova de Merlin. E uma coisa interessante. Olha aqui. Mas ovo de cinzal. No meu vídeo passado, eu estava falando um pouquinho dos duendes pra vocês. E curioso, que eu tinha acabado de falar que eu até preciso completar essa frase. Eu falei que os duendes não podiam usar varinhas. E logo depois que eu falei isso no meu vídeo passado, teve uma cena não interativa que o meu personagem pergunta, né? Os duendes não podem usar varinha? E o cara fala, não, o duende não pode usar varinha. Eu até contei que existe um decreto do século XVII, do início do século XVII, existe um decreto no universo de Harry Potter que bane o uso das varinhas por seres não humanos. Então, um ser não humano, ou seja, só humanos podem usar varinhas mágicas. O elfo não pode. O duende não pode. Por exemplo, seres não humanos não podem usar varinhas. Tanto que os duendes se referem aos bruxos como portadores de varinhas. E aí perceba que os duendes, no final das contas, eles são cidadãos aqui de segunda classe. Porque eles não têm todos os direitos que os bruxos têm. Eles poderiam usar varinhas. Lembrando que os duendes, eles fazem uso de magia. Só que eles têm uma magia diferente também. É uma magia própria dos duendes. Que eles não contam para os humanos exatamente o que é essa magia. Isso criou conflito, inclusive na ascensão de Valdemort, na década de 1970. Isso criou um conflito, porque os duendes trabalham com os bruxos. Eles cuidam do dinheiro, do banco. Então eles ganham muito dinheiro com os bruxos. Mas os bruxos tratam os duendes como cidadão de segunda linha. E aí Valdemort aparece. Do lado de quem que os duendes vão ficar. O Valdemort também mata uma porrada de duendes. Então se gera uma certa tensão. Porque não se sabe, neste momento, quando se tem a ascensão de Valdemort. O pessoal não sabe de que lado os duendes vão ficar. E os duendes são uma força importante. Tão importante que eles já entraram em conflito com os bruxos várias vezes. Já teve várias, entre aspas, guerras entre os duendes e os bruxos. Porque os duendes, realmente, eles não têm, imagina. É um mundo mágico, onde a magia existe. Onde você pode usar varinha e você não tem o direito de usar varinha. Eu ia ficar chateado. Então é como, sei lá, no passado, que mulheres não tinham direito ao voto. Então elas não tinham pleno direito, plenos direitos, como os homens tinham. Isso tá errado. Mesma coisa aqui. Os duendes não têm pleno direito, como os bruxos têm. Então isso causou vários conflitos. E criou uma tensão absurda na época da ascensão de Valdemort. Porque você tinha uma força muito importante, que era a força dos duendes. E os duendes não sabiam, os duendes não, as pessoas não sabiam de que lado que os duendes iam ficar. Se ia ficar do lado do Valdemort ou ia ficar contra o Valdemort. Você pode pensar, pô, os caras podiam ficar do lado do Valdemort. Porque os bruxos tratam eles mal e tal. Mas aí beleza, aí você vai perder toda essa fortuna que você ganha com os bruxos também. E aí, ficar do lado do Valdemort, mas o Valdemort matou vários duendes. No final das contas, o duende, ele se importa com quanto ele vai ganhar com o negócio. Dá a impressão que o duende não tem uma noção de certo e errado. Uma noção de moral como nós humanos temos. Dá essa impressão pelo universo aí de Harry Potter. Era pra ter alguém aqui esperando, no caso a Nath. Mas acho que a gente vai ter que esperar um horário certo pra encontrar a Nath. Psst, aqui. Em silêncio. Que bom que recebeu minha coruja. Temos que ter cuidado e ficar em silêncio. O que tá acontecendo, Nath? Por que a gente tá aqui? Como prometido, investiguei o que o Harlow anda tramando. Segui os passos dele até o cabeça de javali. Percebi que ele estava lendo uma carta. Só consegui ver que tinha a assinatura e o selo de Victor Huckwood. E... Mais uma coisa. O Harlow falou sobre você. Eles não tão te confundindo com outra pessoa, estão? Não. O Huckwood e o Harlow estão atrás de mim. Por que mentiu pra mim? E o que eles querem com alguém de Hogwarts? O Professor Figg me disse pra não contar, mas sei que posso confiar em você, Nath. O Huckwood e o Harlow querem o que o Professor Figg e eu achamos em Gringotts. Quando você foi ao Gringotts? Antes de virmos pra Hogwarts. Foi por isso que eu me atrasei pra cerimônia de seleção. Uma chave de portal levou a gente lá depois que o dragão atacou nossa carruagem. Como é? Tem mais uma coisa. Confesso que é um tanto estranha. O Professor Figg disse que eu tenho uma conexão rara com um tipo poderoso de magia ancestral. O que isso quer dizer? Ainda estou aprendendo, mas consigo ver rastros dela e já lancei feitiços que não sei como explicar. Sei que é muita informação. É mesmo. E ainda tenho mais perguntas. Por enquanto, está claro que o Huckwood e o Harlow são uma ameaça pra todos nós. E podemos ajudar a acabar com eles de uma vez por todas. Aquela carta é toda a prova de que a Agente Singer precisa. Por isso, segui o Harlow até aqui e escrevi pra você. Preciso da sua ajuda pra recuperá-la. Por que você está tão determinada a deter o Huckwood e o Harlow? Por quê? Conheci homens como ele em Uganda. Sei o que pode acontecer se não forem detidos. É uma longa história. Prometo contar quando tivermos mais tempo. Agora, vamos ao que interessa. Não podemos deixar a Agente Singer para lá e ir direto ao Ministério? Acha que dariam ouvidos aos alunos? Só a Agente Singer pode começar uma investigação. O Ministério entra mais tarde. Vou te ajudar a achar a carta, Natche. Que bom ouvir isso. Primeiro, temos que chegar na torre. Vou ver o portão principal. Veja se encontra outro jeito de entrar. Não estou vendo nenhum guarda, mas temos que continuar em silêncio. Afinal, o Harlow está aqui. Bom, é pra eu ir em silêncio. Não necessariamente invisível. Então, continuando. Inclusive, as moedas que são utilizadas pelos bruxos do universo de Harry Potter. Essas moedas, elas são produzidas pelos duendes. Os duendes produzem esse dinheiro. E, aliás, pela moeda. Toda moeda tem um número serial. Toda moeda do mundo dos bruxos tem um número de série. E por esse número de série, você sabe, inclusive, quem foi o duende que produziu aquela moeda. Moedas de prata. São os duendes que produzem. Então, os duendes, eles são responsáveis. Pela forma que a economia do mundo dos bruxos é. Os duendes, eles são muito importantes. Artefatos de metal, no geral, vários artefatos de metal aparecem. Na série de Harry Potter, o próprio Sirius Black. Ele tem pratos de prata. Que, inclusive, tem o brasão da casa dos Blacks. E esse prato foi feito por duendes. São pratos do século XV. O Hagrid, por exemplo, ele tinha um elmo feito por duendes. Que aquele elmo foi dito como indestrutível. Então, isso é uma característica muito forte dos duendes. E, inclusive, o tipo de magia que os duendes não ensinam para os seres humanos. Já que os seres humanos não permitem que os duendes usem varinhas. Então, os duendes, eles conseguem fazer armaduras, por exemplo. Eles conseguem imbuir essas armaduras com uma magia. Que torna essas armaduras, por exemplo, indestrutíveis. Então, geralmente, quando você tem um elmo. Como a gente já foi atrás de um elmo nesse jogo. Um elmo feito por um duende. Então, você tem elmos. Você tem armaduras. Você tem espadas, por exemplo. Geralmente, marcadas. Para você saber quem produziu aquilo. E aí, também, tem a cultura do duende. Que o duende acha que algo que ele produziu é dele para sempre. Mesmo que ele tenha vendido para outra pessoa. E aí, isso gera também vários conflitos. Como na história, como eu falei, da espada de Grifinória. Que o duende que produziu alegou que... Esqueci o nome do cara agora. O Grifinória lá. O cara que fundou a casa de Grifinória. O duende diz que o fundador da casa Grifinória roubou a espada. Isso a gente não sabe se ele roubou. Às vezes, o cara comprou a espada. Só que aí, o duende acha que não. Que a espada, mesmo que ele tenha vendido, a espada continua sendo dele. Porque ele que produziu. Então, tem uns problemas aí de... Culturais. Vamos para os problemas culturais. Que causam muitos conflitos entre os duendes e os seres humanos. Os duendes, no geral, eles são muito bravos. São muito nervosos. São muito antipáticos. Os bruxos pensam isso dos duendes. Que eles são muito raivosos. São muito antipáticos. E os duendes acham os bruxos muito arrogantes. E são controladores. Porque não permitem, por exemplo, que os duendes usam varinhas. Tanto que o Renrock, aqui do jogo, conta a história que ele foi... Ele pegou a varinha de um bruxo para devolver para o bruxo. Porque o bruxo deixou a cair. Ele deixou cair a varinha. Também vai ter história clichê, né? Aquela história que o cara, o pobre, pegou o dinheiro que caiu no chão para devolver. E aí foi taxado como ladrão. Então, o cara pegou a varinha para devolver. O bruxo viu o duende com a varinha. Espancou o duende. Porque ele não... Era inadmissível o duende com a varinha. Aí, agora deu certo a bagaça aqui, hein? Sabia que ia conseguir. Por aqui. Eu abro a porta. Aquela é a fortaleza principal. Algo me diz que vamos encontrar o Harlow e o bilhete lá dentro. Temos que ter cuidado quando... Deus, escutei. Prendam a criatura! Azaltiva! Conhece aquele hipogrifo? Devolvam essa coisa para o criado agora! Pois bem. Novo plano. Eu pego a prova e você liberta o hipogrifo. Combinado? É a nossa chance. Vai! Droga! Deve ter outro caminho até o telhado em algum lugar. Revele-o! Que sacanagem! Os caras pegaram o hipogrifo. Será que eu vou sair daí voando com o hipogrifo? Bom, entrando ali nesse castelo, vocês imaginam que o bicho vai pegar. Então, vou deixar isso aí para o nosso próximo vídeo. Muito obrigado mesmo pelo like, pelo comentário. Leio todos os comentários. Deixa aí nem que seja um oi no campo de comentários para registrar sua passagem por aqui. Vou ficando hoje por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Fui!